Será que o bem de família pode ser penhorado? Essa é uma dúvida muito comum. E nesse vídeo eu vou esclarecer algumas informações e existe sim hipótese em que mesmo sendo bem de família pode sim ser penhorado. Você pode perder este imóvel sendo bem de família. Se você é novo por aqui neste canal, muito prazer. Meu nome é Manuela Ferreira, sou advogada. Atuo exclusivamente com o patrimônio envolvendo compra e venda, alocação e imóveis. Gostaria de te convidar a se inscrever no canal, curtir esse vídeo e compartilhar com outras pessoas que também querem ter essa informação. Bom, bem de família. Quando o bem de família pode ser penhorado? Primeira coisa que é importante que você entenda que o bem de família pode ser, por sua vontade, você pode ir lá e fazer, colocar na escritura, na matrícula do imóvel, que ele é um bem de família. Você pode instituir o bem de família. E aí, nesse caso, você tem que fazer uma escritura pública lá com base no artigo 1711 do nosso Código Civil Brasileiro. Ou, por conta própria mesmo, a legislação já deixa ali, já institui o bem de família. Mas aí, no caso, se você é o tipo de pessoa que tem muitos patrimônios, que tem mais de um imóvel, nesse caso é importante que você institua ali qual que você quer que seja considerado o seu bem de família. Bom, agora, se essa não é a sua situação, se você tem apenas um imóvel só, a legislação, ela já institui, já é ali o seu bem de família. Mas, Manuela, eu tenho somente um imóvel, mas eu alugo este imóvel e do dinheiro da alocação deste imóvel, eu uso para a minha existência, para alugar outro imóvel e para eu morar. Isso pode acontecer? Pode acontecer. Ele ainda vai ser um bem de família? Vai ser considerado um bem de família? Sim, vai ser considerado um bem de família, mesmo que aquele bem que você tenha, você alugue e os frutos daquele imóvel, a alocação, você utilize para a sua existência. Nesse caso, ele também é considerado um bem de família. Agora, quando você pode perder o seu imóvel? Quando esse imóvel pode ser penhorado para pagamento de dívida, você pode perder esse bem de família, mesmo sendo o seu único imóvel. Algumas situações em que você pode perder, o imóvel pode ser penhorado, mesmo sendo bem de família. Fiança em locação. No caso de contrato de locação, você vai lá e fala, quero você fiador de outra pessoa aqui, neste contrato de locação. Vou dar o meu imóvel. O imóvel pode sim ser penhorado, mesmo que este imóvel seja um bem de família. Outra situação também, IPTU, condomínio. Estou devendo o condomínio. É muito comum. Dívida de condomínio. Eu vejo com frequência pessoas perdendo apartamento porque não pagou dívida de condomínio e este imóvel foi penhorado, mesmo sendo o seu único apartamento, o seu único bem, mesmo ele sendo um bem de família. Se você estiver devendo o condomínio, este imóvel pode ser penhorado para pagar dívida de condomínio. Outra situação também, hipoteca, pensão alimentícia. Se você mora junto com uma pessoa, com um companheiro que tem um filho de um outro relacionamento e ele não pagou a pensão alimentícia, você pode ter o imóvel penhorado para o pagamento da pensão alimentícia. Isso aí a gente tem que resguardar, nesse caso, se for copropriedade. Ou seja, se for duas pessoas proprietárias desse imóvel, 50% a parte dessa pessoa que está devendo pensão alimentícia vai ser leiloada para fazer o pagamento e a outra parte pode ser retornar ali como pecúnia em dinheiro para esse companheiro. Mas existe a possibilidade do bem de família, mesmo sendo bem de família, ser levado a penhora para o pagamento de dívidas. Essas são algumas das possibilidades. Se você é novo por aqui, te agradeço por curtir esse vídeo, por seguir o canal. Muito obrigada e até o nosso próximo vídeo.